Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A luta da gente é uma luta diária, né? Só que hoje, na Arena Esportiva, a gente vai conversar sobre uma luta esportiva, um projeto que acabou transformando vidas. A gente vai conversar agora com o professor bicampeão brasileiro de kickbox, Jorge Luiz Silva de Medeiros, mais conhecido e muito conhecido por Jorge Turco. É um prazer tê-lo aqui, professor. Oxe, olha, para mim, que é uma grande alegria de estar podendo participar desse programa tão respeitado e ver aí você à frente desse projeto, desse programa. Agradeço a todo mundo aí da TV Alerje pelo carinho, pelo cuidado com o trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 30 anos. Não é fácil fazer com que vidas sejam transformadas através do esporte. Claro, hoje o Instituto não desenvolve mais só questão esportiva, mas a gente vai construindo isso no meio do nosso bate-papo. Jorge, eu queria só, antes, que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida pessoal, do menino Jorge até chegar ao Jorge Turco. Como é que foi a tua trajetória? Poxa, que bom, que bom. Boa pergunta. Eu morei em vários lugares. Eu converso com algumas pessoas desde quando eu nasci e pareci um cigano. Roda para tudo quanto é lado, mas era mais para cada dificuldade. Eu entendo a história da minha mãe e do meu pai. Eu nasci em Madureira em 1971, dia 2 de novembro de 1971. Dali de Madureira, eu morava em Cordovil. Eu morava ali na rua Pedro Rufino. E minha infância praticamente foi ali de criança, né? Criança até os 4, 5 anos eu morei ali. Foi desenvolvido ali aquele processo familiar de mãe, pai. Minha mãe separada do meu pai, uma guerreira que sempre lutou pela nossa educação, pela nossa sobrevivência. Meu pai hoje é uma pessoa que eu amo de todo o coração. Tenho orgulho imenso do meu pai, pela história do meu pai, que foi menino de rua. Foi aquele cara que nasceu numa guerra e conseguiu dar certo, dar certo. Raimundo de Barros Filho, como é conhecido hoje, onde ele mora. Era compositor. E, pô, quando criança, a gente nunca pensei em trabalhar com a luta. Nunca pensei em ser lutador. Sabe? Nunca pensei em ser aquele cara que seria o lutador profissional de kickboxing, Jorge Pooh. E como é que a Uscota entrou na sua vida? Então... E aí, quando criança, a gente começou a jogar futebol, participar de bola de gude, aquelas coisas todas... Infância raiz da zona norte do Rio. Infância raiz, solta a pipa. Paz tem tanta história que eu estou lembrando de nego dando rapa na minha bola de gude. Tudo encantando, tomar minha pia, vai me cortando na mão. A nossa fase, a fase foi uma fase muito boa, né? Eu... E foi pra mim na zona norte. Igual, igual. Pô, era muito bom. Muito bom. Aí, de cordovia, eu fui morar no Chaves. No Morro dos Chaves, em Barros Filhos. Depois, fomos pra Coelho da Rocha, eu que não é mãe. E fomos rodando até chegar no Cesarão. Vamos morar no Cesarão. Deixa eu... Estou lembrando aqui, mas, em caso, antes de Cesarão, eu morei em tal lugar. Eu vou avisar. Morei no Cesarão, na Rua 45. Ficamos um tempo no Cesarão. Depois, eu fui pra Paciência, no Gouveio. Que aí, quando tudo começa a acontecer na história do Jorge Turco. Na realidade, era só o Jorge Luiz Silva de Medeiros. E começou na... Eu tinha 16 para 17 anos. Começou naquela fase da adolescência. Aquela questão de pipa, bola de gude, briga com o pessoal. E a gente construiu um grupo de amizade. E nesse grupo de amizade, tinha dois Jorges e tinha dois Sandros. E vários outros amigos, né? Mas, pô... Aí começou... Pô, chama lá o Jorge Turco. Chama lá o Jorge. Jorge. Mas qual Jorge? O Jorge. Que morava no Jorge Turco. Porque quando... Aí eu passei por morar ali próximo do Jorge Turco, né? E usar a referência do Jorge Turco, pra que as pessoas do governo conhecessem... Morei ali na... Entre italianos, a Urulaia... Aí pegou, né? O Jorge Turco pegou. Aí pegou. E aí o meu pai era compositor do Fila Santa Tereza, que é uma escola de samba, né? Dali da região, daquela região muito famosa, muito agraciada por ter lá. Vila Santa Tereza. Sabe? Meu pai cantou, ganhamos samba lá. Esculou na Entendente Magalhães. Isso. Então, isso é muito gratificante. Eu quero mandar um abraço lá pra presidente, pra todos os componentes da escola, e todos ali da comunidade do Jorge Turco, né? Do qual a gente vem levando o nome dessa comunidade. As pessoas falam, você mora no Jorge Turco? Você... Eu não, não. Aí eu tenho que explicar toda essa história que eu vou explicar agora. E quando eu cheguei lá e tinha um Marcelo, um amigo nosso, pô, gente boa que faleceu, ele começou a botar esse apelido, né? Que se tornou um apelido. Jorge Turco, pô, era um apelido. E aí ficou, aí começou nessa questão da adolescência, numa comunidade, não tem nada pra fazer, na maioria das vezes ali a gente... Era raro jogar um futebol, uma bola de gude, soltar uma pipa, aí tinha época de quadrilha, essas coisas todas, mas não tinha um projeto que mantesse a juventude focada na vida futura, né? Era judô, karatê ou já entrou o kickboxing? Não. E aí começou essa questão do nome. Aí o nome pra lá, o nome pra cá, tava crescendo, cresceu. Aí eu comecei a lutar karatê com o meu mestre Jeremias, de Jesus Júnior também, que morreu, faleceu, né? E ele trouxe o kickboxing juntamente com o Juan, que é irmão de um outro professor aqui da área, né? O Pablo Rex, que trouxeram o kickboxing pra cá, pra Zona Oeste. E dali eu comecei a não lutar mais karatê, fui pro taekwondo, meu mestre Adelino, depois comecei a fazer o kickboxing. Já o professor Júnior já começou, já não era mais só o karatê, ele já começou a, pegou a preta de kickboxing e começou a nos ensinar. E aí a gente começou a participar de campeonatos. Nesse período, é... Nesse período, o que que acontece? Eu estava participando de muitas questões de balifunk. Eu era aquele cara de barreira. 17 anos, cheio de sangue nos olhos, cheio de vontade. Barreira é o seguinte, o que que é barreira? Você vê aquele balifunk, a gente ia pra Madureira, aí tinha lá o lado A e lado B. Aí lado A, a comunidade X, Y, Z e o lado B, F, G, H. E ali... Estavam dois grupos com o corredor no meio, né? É, aí tinha ali um corredor e ficava aquela chapa esquentando e o segurança toma ali emborrachada. Mas essa emborrachada não estava de nada, porque a adrenalina da juventude estava ali falando mais alto e a gente queria se degladear um com o outro. isso dentro e fora dos balifunks. Então, a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude foi praticamente voltada dentro dessa linha, né? E aí, com isso, eu fui crescendo dia 15 de novembro de 1989, já no alto padrão do balifunk, já conhecido por todo mundo, já todo mundo ouvia falar já do Jorge Turco. O que aconteceu? 15 de novembro, eu fui para um baile. É o que eu falo às vezes para os jovens do nosso projeto, né? Rapaz, você tem que dar ouvido à sua mãe. Minha mãe falou, filho, não vai, não sai hoje, e eu não dei ouvido à minha mãe. Pô, querendo ir para o baile, toda sexta-feira, pavo nesse lotado, eu queria ir. Estava com vontade de sair na pancada, de tomar as tapas e dar as tapas. Fui, quando eu voltei, acabou, aconteceu isso, também umas tapas, dei umas tapas, apoiai do segurança, corria para um lado, corria para o outro, era um negócio frenético, era um negócio frenético. E quando eu voltei, eu voltando, estava eu, eu lembro como se fosse hoje, estava eu, o Vandy, que é um amigo meu de infância, estava o Xelo, estava mais duas ou três meninas, tinha umas dez pessoas, mais ou menos. E nesse dia, era quatro, quase cinco horas da manhã, estava voltando o ônibus e passava em frente de casa, o 399. E quando chegou o 399, o ônibus parou, a gente parado no ponto, o ônibus parou, abriu a porta, entra, vamos embora. aí eu falei para o Vandy, Vandy, vem ele, não, não, vamos embora todo mundo junto. Aí fomos todo mundo junto para a estação de Madureira. O que nós fizemos? Saímos ali do Amarelinho, seguimos aquela rua, saímos lá na igreja, pegamos 940 e fomos para Madureira, soltamos ali próximo do Madureira, tinha baile no Madureira e fomos andando, a nossa galera. Só que a gente deu um espaço e vinha outra galera atrás para tentar brigar com a gente, nem saber se era amigo ou se era irmão. E nesse dia, pegamos o trem, entramos para dentro da estação e eles também entraram. E aí, meu irmão, foi uma brigaiada danada, pedrada para lá, pedrada para cá, aí isso veio chegando o trem. Quando chegou o trem, todo mundo que estava na estação que a gente ia para Santa Cruz, que era a nossa galera, entramos no trem e ficou um grupo numa porta e eles tacando pedra para dentro do trem em cima da gente. E aí, eu olhei para o lado e vi uma outra porta vazia. Nessa porta vazia, eu falei, eu vou para lá. Eu não estava cheio, não tinha como... Eu passei de cabeça abaixada, quando eu passei, eu senti um impacto na minha cabeça. Falei, caramba, tomei uma pedrada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E começou, aí não sangrava muito. Só que quando eu meti a mão na cabeça, tinha um caroço. E dias ou semanas depois, eu descobri que não era uma pedrada, era um tiro. Caramba. Tomei um tiro na cabeça. Sabe nem de onde veio, né? E quem disparou, nada. Não sei, não sei. Fiquei sabendo depois. que aí pegamos... Fui para o hospital normal, achando que era uma pedrada. Cheguei no Rocha Faria. O cara... Ah, foi uma pedrada, tal. O policial que estava lá, olhou, tal. Achou que foi uma pedrada, fui embora. Fiquei quatro meses com projetos na cabeça. Meu rosto ficou desse tamanho. Depois que eu fiz a... O raio-x, fiz o que deveria fazer, apareceu lá. O projeto. Então, peraí, deixa eu entender. Esse episódio, esse fato, foi uma espécie de divisor de águas na tua vida. É um Jorge antes e depois virou outro Jorge, é isso? É isso aí. Antes de tiro... Você teve alto depois e aí? É. Não, eu fiquei com a bala na cabeça, com o projeto na cabeça, vivendo a minha vida normal. Eu não fiquei internado, não fiquei nada, continuei fazendo as coisas. Aí cicatrizou, só que o negócio inchava, estava inchado. Aí achei... Minha mãe achou estranho e me levou para o hospital e nesse hospital constatou que era um tiro que eu tinha levado. E aí foi marcada a operação, tal, tirei, tal. Fiquei... Aí eu fiquei um período de repouso que me deixou sem ir ao baile, mas com uma vontade danada. Mesmo assim, os meus colegas, as pessoas que iam para o baile comigo, me chamaram, mesmo sabendo da operação, para ir para aí. Aí eu comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu. Então, Jorge, olha só, a gente vai dar uma pausa agora, que você já contou a sua história da vida do Jorge, do menino Jorge. Isso. E agora, no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo. Na volta, você vai contar como virou você, o menino Jorge, virou o Jorge Turco, bicampeão de kickboxing. Fica aí, não sai não, tá? A gente volta já já. A gente volta já.